Quando alguém perguntar onde você compra, responda, Cristal Supermercado Mente tudo fora do normal, anjo do céu, estrela do mar, tem cor de mel teu olhar, basta um sorriso pra me enlouquecer, se fecho os olhos eu posso te ver Você é meu presente de Deus, história de amor numa canção, escrevi teu nome junto ao meu e colei dentro de um coração Você é meu presente de Deus, história de amor numa canção, escrevi teu nome junto ao meu e colei dentro de um coração Você chegou tão de repente, abstrato e tão real, me envolveu suavemente, tudo fora do normal Anjo do céu, estrela do mar, tem cor de mel teu olhar, basta um sorriso pra me enlouquecer, se fecho os olhos eu posso te ver Você é meu presente de Deus, história de amor numa canção, escrevi teu nome junto ao meu e colei dentro de um coração Você é meu presente de Deus, história de amor numa canção, escrevi teu nome junto ao meu e colei dentro de um coração Você é meu presente de Deus, história de amor numa canção, escrevi teu nome junto ao meu e colei dentro de um coração Obrigado.